Olá, pimpolhos! Tudo bem? Como a Estela prometeu, essa semana vamos ter várias brincadeiras. E a brincadeira de hoje, nós vamos precisar de uma caixa de ovo vazia, várias tampinhas. E esse jogo é um jogo de tabuleiro, conhecido como Resta 1. As tampinhas podem ser todas de uma cor ou coloridas. Estela tem coloridas. E vamos montar o nosso tabuleiro assim. Olha como ficou o nosso tabuleiro. Nessa brincadeira, nós temos que deixar o mínimo de tampa possível no tabuleiro. Vamos lá? Vamos ver como é que brinca? Vai começar a brincadeira. Vamos lá? Vamos ver? 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 Acabou, não tem mais como completar Ganha quem tiver o maior número de tampinhas Vamos lá, vamos contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Sete? Então eu ganhei Criem, brinque, é bem legal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau